Tem um time que tem chance de ganhar o Palmeiras nesse momento, eu acho que é o Fortaleza, sim. É porque o Fortaleza é relaxado, né? Exato, ele vai jogar relaxado, cara. É, exatamente. A disputa tá concentrada entre os dois. Você acha? Já descartou, tem Fortaleza e Palmeiras, hein? Então, bota a classificação. Se o Fortaleza ganhar o jogo... O Fortaleza, ele viu um teste onde ele não passou. Eu tô com você, mas se o Fortaleza ganha esse jogo... Se ele vence o jogo... André, o Fortaleza tem todas as condições de vencer o Palmeiras. Só que a gente não pode esquecer uma coisa. O Palmeiras tem um jogador chamado Estevam, que é um jogador que desequilibra o tempo inteiro. A bola caiu no pé do Estevam. Aconteceu isso no último domingo contra o Juventude. Você sabe que essa jogada, iniciada por ele, vai terminar ou com um gol do Palmeiras ou, enfim, com uma ação muito perigosa. Separa o líder Botafogo do vice-líder Palmeiras e eles se encontram na 36ª rodada. São os times que dependem apenas de suas próprias forças pra levantar o caneco. A gente preparou um gráfico que mostra a briga pelo título e tem algumas curiosidades aqui. Uma delas é que o Palmeiras em nenhum momento... É o gráfico que eu queria mostrar. O Palmeiras em nenhum momento esteve à frente do Botafogo na competição. O Palmeiras não foi líder em nenhuma rodada. Exato. E a gente preparou esse gráfico pra mostrar. Esse é o típico do Palmeiras. Só precisa de uma, né? Em branco é o campeonato do Botafogo e nesse amarelo fosforescente é o campeonato do Palmeiras. Na verdade, sim. Ele passou o Botafogo em uma rodada. Eu achei que nenhuma... Décima primeira ali? Em duas ali. Tem outro amarelo na frente ali. Em duas rodadas. O Palmeiras esteve na frente do Botafogo. Em duas. Na nona e na décima segunda. E o campeonato mostra toda a solidez do Botafogo, né? É impressionante. O Furacão foi líder nas rodadas 5 e 6. O Flamengo foi líder nas rodadas 7 e 8. O Flamengo volta a liderar o campeonato da décima à décima quinta rodada. O Palmeiras chega à vice-liderança na décima primeira rodada. Uma vitória sobre o Juventude. E o Botafogo ali era o quinto colocado. Na décima sexta, o Botafogo vence o Vitória. O Palmeiras vence o Atlético. O Flamengo perde para o Fortaleza. Na vigésima, o Flamengo é líder. Entre as 19 e 22, o Palmeiras fica a quatro jogos sem vencer. Cai para quarto. E o Botafogo está na liderança direto desde a vigésima quinta rodada. Quando venceu justamente o Fortaleza no Newton Santos. O Fortaleza era o líder naquele momento. Então, assim, eu acho que é um gráfico que mostra como é sólida a campanha do Botafogo. E como é sólida a perseguição do Palmeiras também. É, exatamente. A disputa está concentrada entre os dois. Você acha? Já descartou? Tem Fortaleza e Palmeiras, hein? No final de semana. Então, bota a classificação. Se o Fortaleza ganhar o jogo... Porque o Fortaleza, ele viu um teste onde ele não passou, que foi um jogo com o Botafogo. Eu estou com você. Mas se o Fortaleza ganha esse jogo... Se ele vence o jogo, ele fica a um ponto do Palmeiras. É. E aí entra ele vencer. É o último ato possível para o Fortaleza ganhar pelo título. Exatamente. É o que eu estou com você. É aquela grande história. Perdeu do Palmeiras, aí descarta o Fortaleza. Por que ele está nessa posição? Ah, porque deu mole. Empatou com o Galo. Mesma derrota... O time reserva lá atrás. Mesma derrota para o Botafogo em casa, que é um resultado normal, vejo o Gato, Botafogo, Milton Santos, coisa e tal. Mas aí ele vai e empata com o Galo. Quando ele... Se ele tivesse vencido o Galo, ele estaria, nesse momento, com 58 pontos. Com possibilidades, inclusive, de vencendo amanhã o Palmeiras, passar o Palmeiras. Então, é um teste. Eu, sinceramente, acho o Fortaleza uma equipe super bem treinada, cada vez mais confiante. Mas o Fortaleza, em momentos chaves, ele precisa dar o salto. No primeiro turno, a gente pode rodar as imagens, o Fortaleza derrotou o Palmeiras por 3x0. Em casa. Foi um jogo, assim, de muita autoridade do Leão. Muita autoridade. Jogo no Castelão. A gente está rodando as imagens para vocês. Lutheiro. O Lutheiro fez os dois primeiros e o Bruno Pacheco fez o terceiro. Esse jogo foi durante a Copa América. O Gustavo Gomes e o Richard Rios estavam fora, né, com suas seleções. O Palmeiras começou com o Estevam, Veiga e o Flaco Lopes no banco. Que golaço esse. Amanhã não vai começar com nenhum deles no banco. Não. E o Estevam tem sido o desequilíbrio do Palmeiras. Voltou a ser, né? É, porque ele ficou afastado. Foi domingo contra o Juventude. É um jogador, nesse momento, praticamente imarcável pelo que ele faz. Então, a balança para o lado... O Fortaleza não terá amanhã Marinho, Tigo... Eu vou agora a Fortaleza trazer as informações do Leão com o Juscelino Filho, que fala com a gente ao vivo da capital cearense. E saber dele se a pegada é essa, como a gente está imaginando. O Fortaleza é o último ato no Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. É vencer ou vencer para sonhar com o título. Assim, ele consegue diminuir a diferença para o Palmeiras. Juscelino, boa tarde a você. Bem-vindo à seleção. Valeu, meu querido. Muito boa tarde para ti. Boa tarde para todo mundo aí da mesa, para quem nos acompanha de casa. E, rapaz, a tônica é mais ou menos essa, assim, né? O torcedor, ele tem ficado... Vou usar essa expressão. O torcedor tem ficado, talvez, cada vez mais mal acostumado com esses momentos excelentes que o Fortaleza tem tido. Porque, assim, a gente usa muito o termômetro de rede social. E, quando a gente vai em rede social, tem muito torcedor que está muito chateado. Muito chateado com o momento do Fortaleza. Porque o Fortaleza veio de uma derrota para o Grêmio, veio de um empate contra o Atlético Mineiro. Mas o Fortaleza ainda é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro em uma campanha que eu considero muito boa, excelente campanha do Fortaleza. E, quando a gente fala da questão da disputa pelo título, assim, não dá para ficar chateado caso o Fortaleza não seja campeão brasileiro. Porque eu acho que, nesse momento, hoje, o tricolor do IPC, ele é um time muito consolidado na Série A. A gente já começa por aí. São três anos já seguidos, terminando entre os dez primeiros. Já está encaminhando, mais uma vez, uma vaga para uma Libertadores da América. Mas, quando a gente fala de título, de fato, houve alguns tropeços aí no meio do caminho, mas todos os outros times tropeçaram em algum momento. Isso é fato. Mas, assim, a gente vê esse momento do torcedor de, em algum momento, reclamar, falar assim, nossa, mas por que não está na liderança? Calma, jovem gafanhoto, também não é assim que funciona. Mas, de fato, a briga está concentrada, vamos dizer assim, em Botafogo e Palmeiras, mas o Fortaleza ainda tem seus objetivos, sim. E, se deixarem, ele encosta mais uma vez, caso venha essa equipe do Palmeiras. Mas o Fortaleza ainda quer cravar essa vaga na Libertadores. E está mais do que encaminhado. O espião estatístico do GE já colocou aí para mais de 90% de chances de dar certo um G6, pelo menos, para a equipe do Fortaleza. Mas, falando especificamente do jogo de amanhã, vocês já estavam comentando aí em relação aos desfalques, né, ausências. São muitas, inclusive. Não vai ter Marinho, não vai ter Tinga, não vai ter Breno Lopes, não vai ter Bruno Pacheco, são titulares na equipe do Voivodo. O Marinho nem tanto ali, disputa mais vaga com o Pikachu, mas vai ficar de fora também, vinha num bom momento. E, para esse jogo de amanhã, o Fortaleza sabe que é muito complicado, mas se vai para o jogo aqui na Arena Castelo no começo da temporada, estou 3x0, mostrou que é possível. Mas o momento do Fortaleza, apesar da terceira colocação, eu não sei se é tão bom assim. O time vem de atuações muito aquém daquilo que o torcedor queria ver, muito aquém daquilo que o Voivoda já mostrou que pode, mas o torcedor acredita. A gente sabe que o torcedor do Fortaleza nunca desacreditou no time. E se tiver um resultado positivo amanhã, aí talvez os números virem um pouco mais em favor do Fortaleza, e o torcedor volte a se empolgar. Futebol, né? Aquela eterna montanha russa. Juscelino, muito obrigado, meu caro. Um ótimo fim de semana a todos por aí. Bom voto ao pessoal de Fortaleza nesse domingo. E até a próxima. Pequeno gafanhoto. Valeu, meu caro. Um abraço, pessoal. Até mais. André, o Fortaleza tem todas as condições de vencer o Palmeiras. Só que a gente não pode esquecer uma coisa. O Palmeiras tem um jogador chamado Estevam, que é um jogador que desequilibra o tempo inteiro. A bola caiu no pé do Estevam. Aconteceu isso no último domingo contra o Juventude. Você sabe que essa jogada, iniciada por ele, vai terminar ou com um gol do Palmeiras, ou, enfim, com uma ação muito perigosa. E o Palmeiras é um time, cada vez, nesse tipo de reta de chegada, não sei se vocês vão concordar comigo, o Palmeiras está acostumado a ganhar. E jogando só o Campeonato Brasileiro, o desempenho do Palmeiras desde a queda na Libertadores é impressionante. São seis vitórias em sete jogos. Aí bate muito até. Contra um adversário que vai ter que jogar, não sei se vai mandar time em reserva para o Pearol, mas está jogando o Libertadores. Então, assim, o Palmeiras tem essa grande vantagem. Embora um ponto atrás na classificação, ele está se dedicando só ao Campeonato Brasileiro. Só. E essa orfandade de Libertadores e Copa do Brasil, ela coincide com a subida de produção do Palmeiras dentro do Campeonato. O Palmeiras tem ficado uma semana para treinar. O Palmeiras jogou domingo contra Juventude em Caxias do Sul. Provavelmente se representou na terça e vai jogar em casa. Agora, você não acha que essa rodada, assim, eu considero o Palmeiras favorito contra o Fortaleza e o Botafogo favorito contra o Bragantino. Eu acho que o Botafogo tem um... Apesar de jogar em Bragança, eu acho que ele tem um adversário que pode permitir ali, Botafogo, voltar a abrir quatro pontos para o Palmeiras. Eu vejo o contrário. O Palmeiras é favorito. Se tem um time que tem chance de ganhar do Palmeiras nesse momento, eu acho que é o Fortaleza, sim. É porque o Fortaleza é relaxado, né? Exato. Ele pode jogar relaxado, cara. O torcedor do Fortaleza não tem essa ansiedade de possuir ser campeão. Mas nessa situação, o Palmeiras também joga... É tanta decisão para o Palmeiras que eles também jogam relaxado. É um grupo que se acostumou a esse tipo de jogos. Isso é natural para ele. Eles jogam de forma natural também. Você concorda que o Bragantino vai jogar em casa, beleza? Mas olha o momento do Bragantino, cara. Uma vitória nos últimos treze jogos. Mas foi o último que tirou ponto do Palmeiras. Foi o Bragantino e o Bragança. Então o Botafogo não pode deixar essa alegria, essa euforia no grande jogo que fez. E a Bragança achando que vai ganhar de qualquer maneira. Porque senão tropeça. Como o Palmeiras tropeçou. Se o Botafogo achar que o fato de ter goleado o Penharol por 5 a 0 e encaminhado muito bem a classificação para a final da Libertadores é suficiente para ganhar... Encaminhado nada, reclassificado. Eu falo. Sim, é suficiente para ganhar do Bragantino. Não vai ganhar do Bragantino. O Bragantino perdeu de 1 a 0, passa por um momento péssimo dentro da competição. Mas é o Bragantino. O Botafogo tem um episódio de relaxamento, de ausência de baixa concentração no campeonato, que ele tentou reagir no segundo tempo e não deu. Foi o jogo contra o Juventude. Que no primeiro tempo, no Alfredo Jacone, o Juventude abriu 2 a 0. Aí no segundo tempo, com 10 minutos, estava 3 a 0. Aí fez 3 a 1, 3 a 2. Quando eu vejo o caminho dos dois até o fim do campeonato, por isso que eu acho que essa rodada é uma rodada que, na teoria, na teoria, ela está com a balança para o Botafogo. A gente colocou aqui lá do lado. Eu também não acho. Não, na teoria. Eu acho que tanto o Palmeiras é favorito quanto o Botafogo é favorito. O Botafogo tem que ter muito cuidado nesse jogo. Cara, esse jogo é perigo. E tem que jogar com todo mundo. Todo mundo. E bota o time reserva contra o Penharol lá. Leva todo mundo, bota os titulares no banco e começa com o time reserva lá. Depois ambos têm clássicos. O Botafogo recebe o Vasco e o Palmeiras visita o Corinthians. Aí o Botafogo vai ter o Cuiabá em casa, o Palmeiras vai pegar o Grêmio em casa. Depois o Botafogo vai visitar o Galo, o Palmeiras vai visitar o Bahia. Aí o Botafogo vai receber o Vitória, o Palmeiras vai visitar o Atlético-Guaniense. Depois o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras em São Paulo e terá o Internacional fora e o Palmeiras vai ter o Cruzeiro fora. E na última rodada, Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Fluminense. Para quem acha que o campeonato não tem final, né? Sinceramente, eu acho que toda essa caminhada, para mim, o jogo mais difícil que o Palmeiras tem é hoje. Fortaleza em casa. Na teoria de todos os que ele tem. O Botafogo. O Botafogo. Exatamente pelo que aconteceu quarta-feira. O trabalho de jogadores, de comissão técnica e jogadores, tem que ser recuperar esse foco, dizer, moçada, é campeonato brasileiro, tem que jogar sério, não é um time que está entregue. Essa posição que o Bragantino ocupa na tabela do campeonato, antes de começar o campeonato, ninguém imaginou que o Bragantino estaria nessa situação. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Todo mundo imaginou que o Bragantino já está num bloco mais ali, de repente, na primeira página de tabela, brigando por uma pré-libertadores. Então, o fato do Bragantino passar nesse momento por uma fase de instabilidade, não significa que é um time que você fala, se a gente entra, você entra em campo e ganha. Não. O jogo é muito mais perigoso, o confronto do Botafogo e o Bragantino para o Botafogo, do que Palmeiras e Fortaleza para o Palmeiras. Eu acho que os dois são favoritos. A ver o que vai acontecer. Não, sim, os dois são. Sem dúvida. Mas, para fechar o programa, a gente vai fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eles não se enfrentam nessa rodada. É só na trigésima sexta. Mas, visando ao título, Botafogo e Palmeiras. 50 a 50, já respondi. O Botafogo já foi de 50 a 50. Já faltam cinco rodadas para se enfrentarem ainda. Isso devia ser proibido, 50%. 50 também? Não, não, não. Isso devia ser proibido falar 50 a 50. Caraca, um pouquinho. Você é o favorito nesse momento, olhando o caminho, sabendo o que cada um tem que fazer. Quem é o favorito? Eu acho que é o Palmeiras, cara, pelo foco, nesse exato momento, pelo foco exclusivo em campeonato brasileiro, o favorito é o Palmeiras. Se vai ganhar, é outra história. Nesse momento. E isso pode mudar daqui a pouco. Essa chave se muda... Quanto? Ah, 52, 48. É muito pequeno. Porra! Margem de erro é igual o meu. PC? 50 a 50. 50 a 50. Só o Lino apontou um favoritismo ali ligeiro. E, ó, ontem eu informei e está para ser confirmado ainda hoje que Botafogo e Palmeiras vão jogar na terça-feira que antecede a final da Libertadores em São Paulo. É só uma pergunta, você que é muito bem informado. Essa tipo de decisão, ela contém uma consulta aos clubes ou o CBF decide e pronto? Não tem outra alternativa. Porque o Botafogo vai jogar quarta, sábado, e aí vai ter o jogo de meio de semana. Assim, esse jogo está marcado para o mesmo fim de semana da Libertadores. Com o Botafogo indo para a final... Aconteceu ano passado também. Ele tem que jogar no meio da semana. Então o Botafogo tem jogos... A gente pode divulgar o caminho do Botafogo. É quarta, sábado. Discutida a questão da saída dele já, do Vasco, parece que ele está se despedindo. Não é isso. Todo jogo do primeiro... Tem que chegar... Ou que seja o Penharol... Tem que chegar na cidade... Tem que estar quarta-feira, 11h50... Não é isso, não. São jogos que estão dando aquela agenda Botafogo. Por favor, agenda Botafogo. Os times têm que chegar em Buenos Aires, fazer o check-in para Comebol, até 11h59 de quarta-feira. Então ou ele joga quarta-feira de tarde e embarca na sequência, ou ele joga terça. Não tem o que fazer. O Palmeiras vai dizer, poxa, mas eu tenho o show do Roberto Carlos na quarta-feira. Tem o... Parte do estádio... Na terça, o show ou na quarta? O show é na quarta, mas o estádio na terça já vai estar... Então assim, mas o palco não fica no campo. Eles vão fechar um setor da arquibancada. Não tem outra data para acontecer esse jogo. Porque depois, na semana seguinte, meio de semana e fim de semana é o fim do campeonato. E... Mas, tipo, cara, tudo... Não tem outra data. Tudo dá pra ser... O negócio de, ó, Comebol, estamos aqui no jogo mais adecido do campeonato brasileiro. Não consigo chegar a 11h50. Conversei com o pessoal, não tem outra data. Inclusive, por exemplo, o Ministério da Educação fez um pedido para que a Copa do Brasil não seja disputada nas datas em que estão por causa do Enem. Não tem data. Não tem data. Só se inventarem um ano com 500 dias. Não tem data. Esse é um argumento, ok. Mas se você prorroga o fim do campeonato em mais uma semana... Oi? Se você prorroga o... Aí você prejudica o... Não, não tem como. Porque o campeão da Libertadores, se brasileiro for, pode ser o Botafogo, já tem jogo três dias depois do fim do brasileiro no Intercontinental. Ó, vocês podem, depois do programa, tentar resolver o calendário do futebol brasileiro. Boa sorte para vocês. Pensei, muito obrigado. O programa de hoje acabou. Bom fim de semana. Obrigado, Roger. Não subestime a criatividade desses caras, hein, velho. Não, eu estou dizendo que não tem data. Se vai surgir uma solução muito criativa, se, por exemplo, o Lula vai ligar para o Edinaldo e vai falar assim, ó, tira esse jogo aí da Copa do Brasil por causa do Enem, isso eu não sei. Apenas estou informando que não tem data no calendário para fazer esse jogo ou o Botafogo e Palmeiras, que não na terça-feira antecede a final da Libertadores. Mas, quem sabe, inventem um ano com 500 dias. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. O Seleção volta na segunda-feira. Ótima eleição para vocês, que terão o segundo turno na cidade de vocês. Ótimo fim de semana.